Me transformei no Catnap do Pop Playtime 3 e entrei na Pizzaria do Papa Pizza e vou usar todos os poderes nele. Então bora lá, vamos entrar aqui na Pizzaria do Papa Pizza. Olha só a minha skin de Catnap do Pop Playtime 3. Eu não joguei ainda, eu não sei se o Catnap é do mal ou do bem. Comentem aí se você jogou pra mim saber. Eu já derrubei o Papa Pizza várias vezes aqui, só que vai ser a primeira vez que eu vou derrubar com o Catnap, ó. Nossa, esse gato aqui é bem assustador, né rapaziada? Eu não sei se é um gato, mas aparentemente parece, né? Bora lá, vamos lá. Se o Catnap é do mal, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que eu vou derrubar o Papa Pizza aqui embaixo e vou triturar ele, rapaziada. Porque o Papa Pizza, ele tenta pegar todo mundo aqui nessa Pizzaria, né? Então nada mais justo do que o Catnap ajudar todo mundo aí. Bora lá, vamos tomar cuidado pra não cair aqui nessas armadilhas, porque tem muitas armadilhas aqui. Então, ó, já deixa o like agora e se inscreve, porque eu vou derrubar o Papa Pizza agora. Essa vai ser a primeira trollagem com o Papa Pizza. Bora lá. Só que eu tenho que tomar cuidado pra não cair aqui, ó. Calma, ele tá vindo? Tá vindo, tá vindo. Nossa, rapaziada. Eu tenho que tomar muito cuidado com essas armadilhas. Olha só, não dá pra ver quase nada, porque tá tudo escuro aqui. Beleza, deu certo, ele tá vindo. Já vou pular aqui. Boa. Cadê ele? Nossa, ele vai... Olha lá, ele tá vindo. É agora. Boa. Nossa, ele vai cair. Ele caiu. O Catnap conseguiu derrubar o Papa Pizza aqui embaixo, rapaziada. E olha só. Agora que eu fiz isso, literalmente fica tudo escuro aqui, ó. Tá, mas eu tenho que tomar cuidado pra não cair nessas armadilhas ainda, né? Porque elas funcionam. Mas, ó. O Papa Pizza não vem mais, ó. Eu tô aqui com o Catnap, ó. Posso usar os poderes aqui, ó. E ele não vem. Porque, literalmente, eu derrubei ele lá embaixo. Tá, a primeira trollagem aí com o Papa Pizza deu certo. Então, vamos cair aqui, ó. Vamos seguir aqui essas pizzas. Porque eu acredito que a gente vai encontrar o Papa Pizza ainda. Mesmo derrubando ele, né? Tá, ele parou de gritar aqui. Vamos lá, Catnap. Vamos com muita calma pra gente não cair nesse líquido tóxico. Porque vai aparecer o Papa Pizza, só que em forma de aranha. Eu não sei se dá pra gente trollar ele ou fazer alguma coisa. Mas eu vou tentar. Mesmo assim, eu vou tentar. Eu vou tentar, sabe fazer o quê? Quando a aranha aparecer. Oxi. Ah, tá. O Papa Pizza, ele fica aqui, ó. E ele fica me olhando, né? Eu não sei se eu vou conseguir entrar aqui. Porque a skin do Catnap é muito grande. Ó. Quase que eu consegui. É que realmente é grande demais, ó. Ah, mas deu certo, rapaziada. Estou aqui com o Papa Pizza. Como assim? Eu derrubei ele lá embaixo. Ele foi triturado. E ele apareceu literalmente aqui no banheiro. Não sei se ele ficou com dor de barriga, do nada. E apareceu aqui. É, mas parece que ele não veio aqui na privada, não. Porque não tem nada, não tem nenhuma sujeira aqui. Mas eu vou tentar colocar o Papa Pizza dentro dessa máquina aqui. Vamos ver se isso é possível. Porque isso aqui, ó. Suga todo mundo, né, rapaziada? Então, vamos lá. No 3, hein. 3, 2, 1. Ah, que mentira. O Catnap não consegue sugar o Papa Pizza, ó. Eu estou tentando aqui, ó. Estou fazendo de tudo. Mas não dá, rapaziada. Mas espera aí. Pode ser que isso aqui funcione. Vamos ver. Será que vai queimar o Papa Pizza? Ah, que mentira. E será que o Catnap consegue salvar esse menino aqui, ó. Se eu queimar a teia de aranha? Vamos ver. Nossa, nem fazendo isso. Não dá certo, rapaziada. Tá. Espera aí, mas eu tenho... Ah, eu tenho a arma encolhedora. Vamos ver se eu consigo encolher o Papa Pizza e deixar ele pequenininho. Cara, que mentira. Não dá certo. Eu tentei de tudo aqui. Então o Catnap vai ter que sair aqui do banheiro. E bora lá. Porque o Papa Pizza está olhando para mim aqui. E vai que ele... Ih, eu fiquei preso aqui para sempre. Não acredito. Ah, não consegui sair. Ufa. Ó. Aqui é a área mais difícil para mim desse jogo. Porque é o seguinte. Se eu encostar aqui nessa teia de aranha. Vai aparecer o Papa Pizza aqui em forma de aranha. E é muito chato, rapaziada. Essa parte, ó. E o Catnap é muito grande, ó. Se eu encostar ali já era, cara. Tá. Tô conseguindo. Tô indo bem. Muito bem. Ó. Que mentira. Como eu não encostei ele? Boa. Nossa, falta tão pouco. Ai. Agora. Boa, rapaziada. Deu certo. Mas é o seguinte. Ah, não. Mas eu tô com medo de usar. Eu ia usar o Jetpack. Mas eu tô com medo de encostar nessa teia aqui. E o Papa Pizza em forma de aranha aparecer. Porque aqui, ó. Se eu cair aqui embaixo. É o caminho certo, né? Tá, agora que eu caí aqui eu posso usar o Jetpack. Vamos subir aqui. Que eu tô curioso. Pra ver se eu consigo encontrar o Papa Pizza em forma de aranha aqui. Calma. Vamos ver. Será que ele tá aqui? Não, né? Eu acho que ele não tá aqui não, rapaziada. Tô olhando bem aqui. Opa. Não, realmente não tá. Do nada ele aparece aqui em forma de aranha. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui porque o Papa Pizza vai aparecer ainda, né? Tem uma hora que ele aparece. Que é na hora... É lá na parte onde fica a cozinha, né? Vamos ver o que o Catnap vai conseguir fazer com ele. Tá. Eu não vou usar o Jetpack aqui. Vamos subir aqui na raça. Ó. Tô indo na raça aqui. Pulando aqui em pouco em pouco. O Catnap até que é rápido. Beleza. Porque eu poderia usar o Jetpack e ir lá pra... Pra parte mais alta. Mas assim tem... É... Não tem graça, né? Se eu usar o Jetpack. Tá. Vamos tomar cuidado aqui. Porque já falta... Falta pouquinho, ó. Pra gente encontrar o Papa Pizza. Aqui tá falando, ó. Pra cima. Tá. Eu tenho que subir. Então vamos subir aqui. Essa escada. Porque é agora que o Papa Pizza vai aparecer, ó. Ele está aqui, rapaziada. Só que o Catnap já tentou de tudo. Já tentei sugar o Papa Pizza. E ele não cai na minha armadilha. Cadê? Vamos ver. Vamos ver se dessa vez agora o Catnap consegue capturar ele. Ah, que mentira, cara. Não dá. É impossível. O Papa Pizza é invencível, rapaziada. E olha que eu joguei ele lá embaixo. Ele foi triturado. E ele simplesmente aparece aqui. Como isso é possível? Nossa. Caramba, ele vai me pegar. Ele é muito rápido. Ufa. Quase. Faltou pouco, hein? Faltou pouco pra ele não me pegar. Mas deu certo. Vamos lá. Com muita calma. Agora eu tenho que tomar cuidado com esse laser. Ai. Quase que eu caí, hein? O segredo aqui é olhar assim, né? Assim fica mais fácil pra você identificar. Beleza. Tô aqui na área da... É da onde que é? Ah, encontro o pé de cabra. É o freezer, né? Caramba, tem bastante caveirinha aqui. Então o Papa Pizza fez bastante vítimas. Como que eu pego? Cadê? Eu não lembro. Onde tá esse pé de cabra? Ah, tá aqui, ó. Achei. Tá, peguei. Peguei o pé de cabra. Vamos abrir aqui. Agora. Beleza. O Catnap tá abrindo aqui. Esse é o caminho, né? O elevador. Bora lá, Catnap. Vamos lá. Vamos apertar aqui. E bora. Será que o Papa Pizza vai aparecer agora? O Catnap não tá conseguindo derrotar ele, não. Cara, que gato feio, hein? Que gato feio e assustador, rapaziada. Olha esse olho dele. Caramba. E parece que tem mais desses bichinhos sorridentes, né? No Pop Playtime 3. Parece que tem um elefante. Tem vários personagens. É que como eu não joguei Pop Playtime 3. Então eu não sei, rapaziada. Eu não conheço. Mas qualquer dia eu vou jogar. Pra ver realmente como que é esse Catnap. Vai, 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 vai. Nossa. O Catnap virou pedacinhos aqui. Não deu tempo, rapaziada. Pera aí. Agora vai, agora vai. Vai, 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 vai. Nossa. Será que eu vou ter que usar a mola? Pra ir bem mais rápido? Porque o Catnap ele é meio lento. Nossa. Até a menina ali morreu. Ai, vai, 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 vai. Não é possível, cara. Eu vou ter que usar a mola, rapaziada. Eu vou ter que trapacear. Ah, eu acho que eu vou capturar essa menina aqui. Cadê? Ela vai aparecer aqui. Aqui, ó. Eu capturei a Evie. Então, a Evie vai vir junto comigo. Vamos lá. Catnap. Capturou aqui. Vai, 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 vai. Cara, realmente é difícil. Eu acho que ele é muito lento. Porque ele é muito grande, rapaziada. Ou tá muito difícil isso aqui. Eu vou ter que usar a mola. Nem a mola funciona, cara. Como que eu saio daqui? É difícil pra caramba. Nossa, olha só. Eu não consigo sair dessa parte, não. Ó, nem... Nem a Evie quase conseguiu. Vai, 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 vai. Caramba. Nem a Evie aqui tá conseguindo, ó. Pera. Cara, não é possível. Não é possível. Não era assim, né? Ah, já sei, rapaziada. Porque eu acho que eu não vou conseguir passar aqui nunca. O tamanho, ó. O tamanho do Catnap. Ele é muito grande, ó. Aí parece que... Tá batendo a cabeça dele no espinho. Ó, tá vendo? Caramba. Já era, véi. Eu acho que o Catnap fica aqui preso pra sempre. Tá vendo, ó. Eu fico aqui preso pra sempre. Ah, tem o Jetpack. Vamos ver se o Jetpack funciona. Peraí. Vou ter que ficar assim, ó. A câmera assim. Não dá, rapaziada. E agora... O jeito... Eu acho que tem um jeito. Usando o bug do emote. Eu vou ter que fazer esse bug do emote. E caindo aqui embaixo. E voltando ali. Porque não tem como. O Catnap, ele é muito alto, ó. Aí ele bate a cabeça no espinho. Ó, vou até mostrar pra vocês de novo, ó. Ó, corre o mais rápido possível, rapaziada. Não dá certo. Deixa eu ver desse lado aqui que tem. Não, tem que ser desse lado aqui mesmo. É, eu vou ter que fazer aqui uma manobra. Vou ter que fazer o bug do emote. Só que o Catnap não tá caindo, cara. Como assim? Ah, Catnap. Não acredito. Ele vai ficar aqui mesmo? Pra sempre? Preso? Na pizzaria do Papa Pizza? Ah, não, cara. Não é possível. É, não tem como, véi. Não tem como. Nunca jogue com o Catnap aqui no Papa Pizza, rapaziada. Porque ele é muito grande, ó. E não dá certo, cara. Pera. Eu vou tentar colar o mais próximo possível aqui, ó. Tem que ter um jeito. Não é possível. Aqui. Ah, não. Não dá, cara. Não dá. Pera. Aqui. Aqui vai. É, rapaziada. Não tem como. Nunca jogue com o Catnap aqui no Papa Pizza. Porque você vai ficar preso nessa parte aqui pra sempre. Infelizmente, eu não consegui escapar da pizzaria do Papa Pizza. Eu derrubei ele lá embaixo, mas não deu certo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve aí e assista esse vídeo aí do lado que tá muito bom.